Vai virar a placa de 5 segundos, vai ser nada mais bom largado na brilha de VeloCross da região Largar a VeloCross da região Atenção galera, domingo dia 10 de março Acontece nos melhores campeonatos de VeloCross da região É a super etapa integrada de VeloCross na Marina Lady Line em Porto Xavier A partir das 9 horas da manhã você confere a segunda etapa do aberto da Copa Revolution A terceira etapa da Copa RB Eventos e a quarta etapa da Copa Submissões Praça de alimentação, cabanas, área para camping e cerveja bem gelada Venha conhecer de perto os melhores pilotos, grandes motos e curtir muita velocidade Ingressos e informações 8116-9772 ou 9181-0541 Super etapa integrada de VeloCross em Porto Xavier Venha sentir de perto essa emoção Motos E рисúa est gaspando de luta disponibilidade E o runOTciu Motos E br 8asia Motos E THE NOIT Motos E inf Comic Motos E meinう Ek Motos E vier reventos Motos E os moratos Motos E Tot Motos E